Por entre soluções Eu navegava na alucinação Dos meus maus dados nos faço Enfrentava na escuridão Dos meus passos dados mal dados Enfrentava na escuridão Tu pensei muitas vezes Eu me enganei Por pensar que a vida era fácil No entanto Eu me debruxei No mal nos olhos de pessoa E que me tramando Por qualquer coisa à toa Que me tramando Por qualquer coisa à toa Por qualquer coisa à toa Por qualquer coisa à toa